Exatamente, Daniel. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul retoma então essa estratégia de descentralizar as seções ordinárias, vai até os bairros, vai ouvir as comunidades, retomando essa ação que já existe, que é ir até as comunidades. Do meu lado está o presidente Magai Verdias e a gente vai falar então sobre essa ida da Câmara então agora retomando a participação popular num programa que já existe há muito tempo, que é o objetivo de ouvir as comunidades, de levar os vereadores, de mostrar qual é o poder e o trabalho que é realizado pelo Legislativo Cachoeirense nesse programa que já existe há muito tempo e que agora volta então a operar. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. É um projeto que deu certo, né? É muito bacana estar próximo à população. Eu sempre digo, o trabalho do vereador é ver a dor da população, né? E a gente sabe que as seções da Câmara no período da tarde acabam impossibilitando que muitas pessoas possam estar participando. E a gente recebeu essa solicitação de muitos munícipes. Olha, vereador, vamos fazer as seções nos bairros, vamos aproximar da população e eu sou entusiasta dessa ideia. Eu acho que a população tem que estar mais próximo do Legislativo e o Legislativo precisa estar mais próximo da população. E é uma forma da gente trabalhar em conjunto para construir uma cidade melhor. E eu acredito que a partir desta semana que vamos realizar a primeira edição do Fala Comunidade Zona Norte, a gente vai poder ouvir a dor da população e da mesma forma buscar encontrar soluções para os problemas. Fala Comunidade é um projeto que tem por objetivo não só levar as seções, mas dar oportunidade para que as comunidades se coloquem e mostrem um pouco daquilo que é necessário demandar aos vereadores, que são os seus representantes eleitos, e apresentar suas demandas, as suas necessidades e ver também de que forma elas podem se ver melhor representadas pelos seus eleitos. Exatamente, Thelma, porque a gente precisa dar esse suporte para a população. Por muitas vezes são problemas pontuais, são problemas simples, são problemas que às vezes é só uma questão de informação para que eles possam ser sanados. E com essa proximidade a gente consegue trabalhar melhor. Eu sempre digo, com a população, auxiliando o vereador, a gente pode fazer um trabalho muito melhor. Eu estava conversando contigo em off aqui, todos os projetos de leis que eu apresentei partiram da população. São projetos que ajudam no dia a dia da população cachoeirense e eu acredito que vão surgir ideias muito bacanas na noite de hoje. Vamos dar o serviço então, o presidente fala que a comunidade dessa vez vai abranger alguns bairros, vai tratar diretamente primeiro da Zona Norte de Cachoeira do Sul, já agendando depois um encontro com a Zona Sul, né? Mas vamos falar dos bairros da Zona Norte que se reúnem então na sessão hoje às 19h. Exatamente, Thelma. Até fiz uma colinha aqui para mim não esquecer de nenhum bairro. São os bairros Marina, Quinta da Boa Vista, Proisler, Funcap, Passo do Moura, Promorar, Habitar Brasil e Otaviano. A reunião acontece hoje a partir das 19h no pavilhão comunitário do bairro Quinta da Boa Vista, na rua Frutuoso, Borges da Fontoura, número 1123 e toda a população cachoeirense é bem-vinda. É importante destacar, né, presidente, que a comunidade é chamada a participar e é aberto um espaço para que cada um que possa se inscrever apresente as suas demandas e também consulte os vereadores sobre dúvidas que tenha sobre o mandato parlamentar, sobre questões que são discutidas dentro do parlamento e até sobre tramitação de projetos, né? Exatamente, Thelma. E a gente pode dar esse feedback aos munícipes, pode trazer essas informações a eles e da mesma forma a gente pode receber o carinho da população, porque às vezes a população precisa de dar esse carinho para a gente e a gente também receber esse carinho, que é uma forma da gente conviver de maneira harmônica e também fazer o melhor para essa população que tanto precisa. Um outro projeto que também é importante e que deve estar voltando à pauta agora é a questão da liderança estudantil, né, por meio do Câmara Estudantil. Já tem um agendamento aí de quando esse projeto vai ser retomado pela Câmara? Exatamente, Thelma. A gente já agendou para o mês de agosto a retomada do Câmara Estudantil. Vamos entrar em contato com as escolas, cada um vai enviar a um representante e vamos trabalhar e também fomentar o surgimento de novas lideranças. Eu sempre acompanhei a Câmara Estudantil e tenho um carinho muito especial pela Câmara Estudantil, inclusive o meu irmão foi vereador estudantil e foi presidente estudantil. Então a gente sabe da importância que tem no desenvolvimento da pessoa, no desenvolvimento do ser humano. Eu acredito que a Câmara Estudantil vai ser muito bacana, vai ser muito legal, até mesmo para que a gente possa fomentar novas lideranças no nosso município. Tá certo, então. Agradeço as informações. Vamos fazer um último chamado. Então, hoje, 19 horas, no bairro... Quinta da Boa Vista, na Rua Frutuoso, Bós da Fontoura, a partir das 19 horas, no número 1123. Tá certo, então. É isso aí, o Daniel Nunes, então. Fala comunidade sendo retomado aqui em Cachoeira do Sul, nesta primeira edição do ano de 2023, privilegiando aos moradores da Zona Norte de Cachoeira do Sul, com a sua primeira edição a partir das 19 horas, no dia de hoje, na Zona Norte de Cachoeira, mais uma vez retomada. Então, essa participação popular, levando o Legislativo até os bairros.